Um homem foi preso suspeito de roubar fio, rapaz é uma tônica né, fio de cobre, como eu disse, rouba porque tem quem compra, quem compra isso né, ele foi detido com material, mas ele não entrega quem compra, aí é que tá o detalhe, Diego Magão, porque se ele entregar ele é para chumbolândia. Uma prática constante que vem acontecendo aqui em João Pessoa é o roubo de fios de cobre né, que não é novidade para ninguém, na central de polícia na madrugada por volta das 4 da manhã, uma dupla foi presa, o rapaz que furtou esses fios de cobre no bairro de Mangabeira e o receptador né, o sucateiro que tinha uma sucata, que tem na verdade uma sucata lá no bairro de Mangabeira, ele recebeu esse material. A polícia militar conseguiu flagrar na hora, no momento né, da compra, eles foram trazidos aqui à central de polícia, mas tentamos conversar com eles e eles deram as suas versões. Tinha outro aí, o outro ele liberar o outro, o outro ele liberar, os policiais liberaram o outro, porque ele liberaram eu. Tem, tu já tem passagem pela polícia já? Tenho não, tenho não, mas tenho de marcação com eu é porque ele liberaram do jeito que liberaram o outro, porque ele liberaram eu. É a primeira vez que tu rouba ou já tem essa prática? Não, não, a primeira vez, primeira vez. E tu ia vender aonde? A escuro aí, lá em Mangabeira. Vai em Mangabeira? E esse é a fiação, foi roubada aonde? Eu não sei de aí não, eu fui só queimar. Olha, eu não tenho sucata, é uma garazinha. Aí chegou um rapaz lá, não é esse caba aí não. É um menino, chegou lá com... Aí chegou, ele chegou lá com outro rapaz e me vendeu o negócio, mas não é esse aí não. O senhor sabia de onde vinha esse material? Já é prática do senhor já comprar esse tipo de material? Não, é difícil demais. Eu nem compro essas porra, não sei que nada, foi o que eu inventei de comprar hoje. E o senhor ia fazer o que com esse material? Aparece esse outro cara pra vender, aí eu ia... Mas é difícil demais, ninguém quer comprar. Então o senhor comprou pra poder revender? Deve se aparecer só alguém, né? Tá aqui, ó, mais de 100 quilos de fio de cobre, né? Parabenizar o trabalho da polícia e agora tanto quem comprou, né, vai responder e quem vendeu também. Esse material foi apreendido com o suspeito, tá? Essas facas aí, ó, essa prática, esse cartão aí do SUS. Tá aí, parabenizar o trabalho da polícia e agora quem comprou e quem vendeu vai responder por este crime. Com a imagem de Leireira Tulins, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da TV Arapuã. O que furtou, disse que não furtou, só foi queimar. E o que comprou não era pra vender, ele comprou pra quê, hein? Pra fazer uma sopa, foi? Sopa de macarrão de fio de cobre? É isso que eu tô dizendo, tá? O descaramento nesse país tá demais. Esse país hoje tá daquele jeito que vai piorar, olha o que eu tô lhe dizendo, aguarde, tá?